Vou falar um bagulho pra vocês, mano. Eu vi uma notícia que eu fiquei um pouco assustado. Parece que a Disney comprou a Fox por 52 bilhões de dólares. Vocês viram isso, mano? Porra, e a rede TV não consegue nem comprar um Ford Fox. Os caras ainda dirigem uma parati no bagulho. Velha. Mano do céu, os caras tão comprando tudo no bagulho. Essa foi a maior negociação da história dos estúdios desde que o Parque da Mônica comprou o Parque da Xuxa. Vocês lembram do Parque da Xuxa, mano? Era tão bosta que devia chamar Parque da Mara. Eu levei a minha filhinha lá uma vez, né, mano? É a segunda vez que eu levei a minha filhinha. Eu parei o carro e falei, Filha, chegamos no Parque da Xuxa. Minha filha falou, eu quero ficar no carro. Aqui é mais legal. Mano, agora a Disney é dona de tudo. A Disney é dona da Marvel, é dona dos Vingadores, que agora vai mudar o nome pra Justiceiros. Porque vingança é muito feio. A Disney é dona da Fox, velho. É dona do Walking Dead, que agora vai chamar só The Walking. Que andar faz bem a saúde. O bagulho ficou coxinha, né, mano? Agora eu vou falar a nossa situação. É legal a gente brincar, porque a situação do Brasil tá bizarra, né, mano? Às vezes eu fico feliz de estar em São Paulo, porque, porra, o Rio de Janeiro consegue estar pior que nós, né, mano? Todos os governantes ali estão na cadeia, velho. E o pezão tá sendo investigado. O Cabral, né, que era o prefeito dos caras, governador, sei lá. É um ladrão, foda-se. O cara tá preso, mano. Ele tá preso. E ele resolveu fazer Enem. Não é um pouco tarde pra você pensar no futuro, mano? E o garotinho que era governador, esse aí, tá fazendo greve de fome na cadeia. Vocês viram? Esse tipo Gandhi. Esse cara é um Gandhi bosta, esse maluco. Mano, o cara tá fazendo greve de fome. Você sabe quem é o garotinho? Aquele cara que, quando foi preso, passou no Jornal Nacional, que ele levantou da maca, falou que tava passando mal, e, mano, fingiu que apanhou na cadeia. E agora o cara tá fingindo que tem greve de fome. Pô, esse maluco é tão moça que o Pablo Vittar ligou pra ele, falou, vira homem, meu! Inclusive, mano, eu queria dizer um bagulho. Na semana retrasada, aliás, passada, o Pablo Vittar, ou a Pablo, como é que fala, mano? É os Pablo. The Pablo Vittar, melhor. Esse maluco. Ele foi no Faustão, mano. E eu quero falar um bagulho pra vocês. Desculpa se vocês vão ficar bravos comigo, mas, mano, pode parecer preconceito, mas é a minha opinião. Bizarro, mano. Voz escrota. Entendeu? Maquiagem, nada a ver. Se veste mal. É muito bizarro o Faustão, né, mano? Não tem a ver. A Pablo é da hora. Eu comia, porra. Foi um casal, mano. Eu queria um filho com ela. Sacanagem. Essa não precisava, né? Eu contei essa e uma mina fez assim, não, não, já tava bom. Eu sou assim, eu me cedo. Eu vou falar um bagulho, mano, mas, ó, tem que falar um negócio. E o Faustão sempre erra o nome da coitada, né, mano? Vocês viram? Mano, o cara não acerta nem fudendo. Mano, ele erra todos os nomes. E ainda bem também, porque, pô, vamos falar, beleza, ela canta bem, mas nesse programa que eu vi, que foi o Melhores do Ano, ela cantou muito mal, velho. Tanto que a hora que voltou, o Faustão tava vendo a Record no iPad. Caralho, mano, a hora que ela cantou, o amor me pegou. Falei, porra, gripe também, mano. Você tava com a voz meio, tô num cepacol aí, mano. Vocês me desculpam, mas eu gosto de falar, mano, eu queria falar sobre uma mulher que é mulher de verdade aqui que nós temos, Suzane Von Richthofen. Isso é uma mulher. Essa mulher, ela agora vai fazer faculdades, vocês viram isso? Dentro da cadeia. Ainda bem, né, mano? Imagina a Suzane fora da cadeia, na facul, mano. Os veteranos recebendo ela, falando, Ê, vem, Suzane. Olha, bem-vinda aqui, viu? A gente tem o trote aqui, mas fica de boa. Não precisa participar, tá bom? A gente vai pegar bem leve. Aqui, ó, ninguém gosta de bombar de ano, até porque tomar pau não é aqui. Fica tranquila, garotinha, viu? Meu Deus do céu, imagina os caras falando pra ela, e aí, Suzane, você vai embora, você precisa de carona ou você vai com seus pais? Quer dizer, você vê os novos bichos chegando aí, mano, todo mundo com espinha, cravinhos, não, desculpa. A galera só dando mancada, né? E aí, Suzane, vamos matar a aula? Lógico que vamos, né, mano? Você mata até os seus pais, só que demônio. E pra encerrar, mano, que eu tô começando a suar que nem uma puta. Pra encerrar isso aqui, mano, eu queria dizer... É que eu já tô no fim de ano, mano, eu tô um javali. Eu queria dizer que o Ronaldinho Gaúcho tá resolvendo se candidatar agora ao homem mais feio do mundo. Não é possível, né, mano? O Ronaldinho Gaúcho mandou tão bem no futebol e quer entrar pra política, velho. Por quê? Acho que ele viu o Cerverone e falou, mano, eu também sou zoado. Ele não tem que se candidatar pra política, ele tem que se candidatar, sei lá, pra presidente, mano, do Parque da Mônica. Eu vou ficando por aqui, mano, senão eu vou se ir... O que é isso? O que é isso? O que é isso?